salve salve rapaziada salve salve rapaziada mil grau vamos aqui na atividade aqui mais um vídeo se liga um mil grau aí na meiota metendo o louco novamente é moleque controle total como eita caralho e aí e aí e aí galera tudo filmando ali velho caralho e ao grau pega cortou e aí é moleque Jets 100 cabe E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Final de semana suave, injete sem cap, sem placa aí. Cidade pequena é foda, mas nós não para não. Meu, ela está atravessando, moleque, só na mão. Tchau. 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 Grau na ladeira, pega Quase fechou o retorno, moleque 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 Vai segurando, moleque é problema É isso aí rapaziada Videozinho pequeno aí da semana Acesse as redes sociais aí Instagram, perfil pessoal do Hugo aí Da meiota Não deixe de se inscrever aí no canal do YouTube E tem uma página mil grau aí também Fica por dentro de todas as novidades aí Mil grau Onde vai? É nóis, valeu Ah, moleque Ah, moleque E aí E aí E aí E aí